Olá, eu sou Marco Aurélio. Em algum episódio anterior nós falamos sobre quatro cubos mágicos 3x3x3 Sticker Mode simétricos. Naqueles casos nós tínhamos duas ou três cores por cubo e cada cor existia em uma quantidade igual de faces do cubo. Por isso eles eram simétricos. Agora não. A quantidade é desigual. Então por isso eles são chamados de assimétricos. Vamos então analisar aqui. Vamos fazer uma solve, aliás, duas solves de cada um. Este aqui possui três faces amarelas, todas elas adjacentes e nós temos duas faces vermelhas e uma face verde. Façamos então duas solves. Vamos começar a primeira solve pelo lado único porque fica mais fácil fazer a solve usando como base a face que é de uma única cor. Então está aqui o nosso cubo. Pronto, podemos começar. Então essa é a nossa face inicial. Vamos ver então aqui. Vamos formar aqui a cruz inicial. Aqui nós temos... Já tem um outro formato aqui. Vejamos... Ah não, mas é verde. Olha só, estava pegando a cor errada. Aqui já está tudo mais ou menos no jeito. Essa cor aqui veio errada. Vamos ver... Vejamos aqui... O que eu fiz de errado aqui? Uma coisa que é tão fácil. Pronto. Vamos ver aqui as esquinas. E eu acho que isso aqui vai ser um modelo muito fácil. Eu não sei... Eu não acho que vai incorrer em paridades, não. Vejamos... É que ele está escapando aqui da minha mão, não sei por que motivo. Estou pegando ele errado. Vejamos... O que eu fiz aqui? Ok, vamos seguindo adiante. Aqui é o vermelho e o vermelho. Vejamos aqui... O amarelo já está certo. Pronto. Vejamos aqui... Tentei fazer aqui uma solve bem rápida, mas não foi possível. Pronto. Vejamos aqui em cima. Já temos aqui um V. Ok. Estamos quase concluindo aqui. Temos apenas que fazer umas permutações aqui. Ok. Agora é só dar umas rotacionadas aqui. Esse daqui tem que ser horário. Esse daqui tem que ser anti-horário. Ok. Pronto. Pronto. Está resolvido bem tranquilo, bem simples. Vamos agora fazer aqui uma outra solve. Pegando pelo lado contrário, só para garantir. Só para a gente tirar uma conclusão aqui se vai ou não ter paridades terríveis aqui. Vamos lá. Pronto. Está bom já. Vejamos. Vamos começar com essa face aqui. Para dar um pouco mais de emoção. Então, aqui o amarelo, amarelo. Está aqui já. Aqui é o outro amarelo, amarelo. Está aqui já. Podemos até colocar aqui. Podemos até colocar aqui. Está aqui que é toda amarela. Ok. Podemos até colocar uma lateral aqui já. Mas cadê? Cadê? Aqui é para ser uma peça igual a essa, mas não estou achando. Gente, estou com medo aqui. Ah, está aqui. Pronto. Agora vejamos aqui. Aqui é um vermelho amarelo. Ok. Podemos até fazer já o lado daqui. Para dar um pouco mais de emoção. Fazer de uma maneira um pouco diferente. Mas que azar aqui. Todas elas estão vindo aqui de forma errada. Essa daqui também não vai servir muito não. Vamos ver aqui. Agora sim. Pronto. Podemos até colocar essa lateral também. Pronto. Já fizemos aqui todo esse bloco. Agora podemos fazer aqui esse outro bloco. É essa peça mesmo. Só que ela está invertida aqui. Ah, mas eu esqueci de colocar a peça aqui da ponta. Pronto. Vejamos. Ok. Falta agora essa daqui. Que é o duplo vermelho. Agora aqui é também o duplo vermelho. opa vejamos agora vamos ver se aqui dá pra formar um V deu pra formar o V agora aqui vamos ter que virar joia, já vi o certo vejamos agora aqui a finalização essa daqui tem que vir pra cá vejamos agora certo, 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 agora é só girar anti-horário opa, aqui é não, essa daqui tem lugar errado será que a gente cai numa paridade aqui galera vejamos essa daqui essa daqui tem que vir pra cá gente, que bacana olha só, era isso que eu queria era isso que eu queria provar nós caímos aqui numa paridade porque essa daqui tá certa tá em lugar certo essa daqui está em lugar certo e nós temos aqui duas em lugar errado então agora aqui o que a gente vai ter que fazer aqui provavelmente são duas peças por aqui que a gente trocou então a gente vai ter que acertar e como o verde aqui pra cima então agora aqui estamos numa situação um pouquinho mais difícil olha que bacana ainda bem que eu testei aqui a gente fazia de duas formas diferentes então a gente não ia perceber essa paridade vamos então tirar daqui essa peça e colocar aqui então vamos lá ela tá aqui então vamos colocar no lugar dessa outra aqui pronto e vamos colocar a segunda aqui pronto agora vamos ver aqui pronto vamos ver aqui aqui agora vai ser o caso de trocar essas duas peças pronto vejamos agora o que nós temos aqui estão todas em lugar errado vamos ver aqui lugar errado lugar errado lugar errado todas elas aqui continuam em lugar errado essa aqui tem que vir pra cá vamos fazer aqui já ok lugar certo aqui agora aqui essa tem que vir pra cá ok lugar certo lugar certo nós voltamos naquela paridade aqui essas duas peças estão em lugar errado vamos fazer aqui uma outra coisa essas duas peças são idênticas então vamos permutá-las aqui pronto permutei vamos ver se agora a gente sai dessa paridade aqui vejamos essa daqui está em lugar errado lugar errado lugar errado estão todas em lugar errado vamos ver essa daqui essa daqui também toda essa aqui está em lugar certo vamos ver ok essa aqui está em lugar certo essa aqui também essa aqui também essa aqui também pronto era isso então a gente permutava aqui duas peças iguais é esse cubo aqui difícil não é fácil não então aqui vamos ver eu tenho que girar horário 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 lá vai então ué o que foi que aconteceu aqui pessoal que loucura é essa que loucura é essa pessoal ah já sei olha só então essa daqui veio girada também uma paridade maluca aqui olha só pessoal vou ter que girar essas duas aqui puxa ainda bem que ela está fácil aqui essa aqui vai ter que girar horário então essa daqui vai ser anti-horário pronto realmente esse cubo aqui começando pelo lado oposto a face única realmente é um cubo difícil ele tem umas paridades bem chatas aí eu não sei se quando a gente começou pelo verde foi fácil por motivo de sorte ou se é fácil mesmo não sei mas esse daqui realmente é uma versão intrigante não é trivial especialmente se você deixar o verde para cima por último vamos prosseguir aqui vamos ver agora esses dois aqui vamos ver aqui o que nós temos esses dois aqui tem três cores sequenciais aqui esse aqui é o laranja esse aqui é o branco e agora qual é a diferença esse daqui eu tenho duas de uma cor aqui e uma isolada aqui esse daqui eu tenho duas de uma cor aqui mas elas estão separadas então eu tenho só uma face azul que isola as duas faces verdes aqui não aqui a face de uma cor só está isolada aqui então as duas faces de cor azul estão juntas as duas faces de cor azul estão juntas então é diferente vamos começar por esse daqui que eu acho que vai ser mais fácil vamos ver vamos então fazer aqui um scramble e vamos fazer aqui duas solves comentadas ok vamos lá a primeira solve vamos fazer começando pela cor diferente que é o azul aqui que eu acho que facilita bastante vamos ver aqui joia o que que eu vou ter que fazer aqui pronto falta só mais uma está aqui fizemos já a cruz vamos acertar aqui agora as partes laterais vejamos pronto fizemos já a primeira camada vamos para a segunda camada vejamos aqui vão ser todas iguais verde e branco vamos abrir aqui as verde e branco aqui sobrou mais uma pronto terminou a segunda camada vamos ver agora aqui o que nós temos aqui está um pouquinho complicado aqui agora puxa vida aqui eu tenho três certas e uma errada a princípio isso seria uma paridade mas eu tenho que trocar essas duas aqui mantendo essas aqui vamos ver então vamos ver vamos ver aqui o que que dá para ser feito aqui ó tenho duas certas e duas erradas temos que permutá-las permutamos ok vamos ver aqui tenho só duas peças faltando aqui isso aqui tem que girar horário isso aqui tem que girar anti-horário pronto está resolvido não foi difícil não vamos agora fazer uma outra solve indo pelo lado oposto ao azul que seria a face única pronto está bom já então essa daqui seria a nossa vamos dar uma misturada melhor porque parece que pegou vários ali apesar de que também tem cores repetidas então a chance de misturar bem pequena está aqui então aqui ó aqui está o azul aqui está o branco vamos ver essa aqui já está correta agora aqui todas as deslaterais vão ter que ser branco-branco isso vamos ver aqui aqui é uma branco-branco está aqui aqui vai ter que ser uma outra branco-branco que está aqui como é que eu vou colocá-la aqui ok agora aqui é uma branco-verde joia já veio uma certa aqui aqui é duplo-branco-verde aqui também é duplo-branco-verde vamos ver aqui também duplo-branco-verde cadê? vamos ver só falta essa é duplo-branco-verde mas eu não consigo achar aqui tem alguma coisa estranha aqui ah, é ela própria vejamos já veio com F2L aqui agora aqui tranquilo vejamos aqui tranquilo agora aqui é ela própria ok agora aqui em cima vamos acertar aqui ó já formou uma linha aqui opa tem uma coisa estranha aqui mas vamos ver depois ah, aqui eu não vou conseguir formar a cruz não estou numa paridade aqui estou com uma quantidade ímpar de lados azuis aqui nessa cruz é, pessoal agora aqui vamos ter que dar uma analisada aqui nesse negócio o que eu vou ter que fazer é vou tentar permutar duas dessas aqui vou tirar essa daqui daqui e agora eu vou colocar no lugar dessa aqui coloquei agora eu vou pôr aqui nesse novo lugar então esse daqui também dá paridades e olha só já ficou difícil aqui e continua continua dando essa paridade aqui puxa vida como é que eu vou sair dessa situação aqui se trocando aqui não deu certo eu posso tentar trocar essas peças aqui vamos ver então vamos tirar aqui e vamos ver aqui eu posso colocar aqui isso coloquei desse outro lado aqui e essa aqui vamos colocar aqui para fazer F2L mas não adiantou que coisa agora realmente eu não sei como como sair disso daqui agora eu posso tentar pegar essa daqui e colocar aqui sem ser por diagonal vamos ver aqui ela está trocada aqui vamos ver aqui aí perde o F2L vamos ver aqui cadê a outra aqui está aqui vamos ver se assim sai da paridade não peguei a peça errada que é essa aqui pronto vamos ver aqui as laterais vamos ver vamos ver vamos ver essa errada aqui vamos ver agora vai ok continua com essa paridade poxa vida eu troquei duas peças aqui vamos trocar aqui agora agora de certo vamos ver então vamos colocar aqui e vamos pegar a primeira a segunda e colocar aqui no lugar da primeira gente continua com essa paridade mas e agora já tentei de tudo aqui a não ser que eu troque essa com essa aqui vamos ver vamos fazer assim vamos ver vamos lá não adiantou né continua 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 dando paridade aqui e agora pessoal o que eu faço agora com esse negócio aqui puxa vida esse cubo aqui realmente é difícil é bem difícil aqui não tenho peças iguais aqui olha só como como que eu posso trocar aqui as peças vou fazer uma coisa aqui eu vou trocar essas duas aqui vou permutar uma com a outra aqui embaixo na camada de baixo vamos ver e vai estragar alguma coisa aqui mas eu arrumo depois ok eu não esperava que fosse estragar essa daqui mas tudo bem mas essa daqui eu já sei que eu vou ter que colocar aqui vamos ver aqui ela está aqui desse lado pronto ela está aqui eu marquei bem vamos lá ok agora aqui como é que eu vou saber só pode ser essa daqui é a única vamos ver aqui essa daqui mas que coisa que coisa que desgraça que é isso daqui não consigo de maneira nenhuma sair dessa paridade aqui o que eu vou fazer agora aqui então eu vou forçar a barra eu vou começar a resolver aqui pelo lado azul vamos ver aqui o que eu vou fazer aqui vamos acertar aqui pelo menos três lados aqui pelo lado azul não pelo lado oposto aqui vejamos aqui eu vou permutar essas duas aqui ok então estou com três aqui três aqui corretas agora vou acertar essa daqui vamos ver aqui o que que é aqui estou perdido aqui ok aqui está certo está certa essa daqui é só girar tem que girar o que horário ok veja só o que aconteceu aqui aliás facilitou bastante aqui porque olha só se usando o azul como camada de cima não estava dando certo obviamente também não vai dar certo aqui usando o branco como camada de cima vejamos aqui ah não aqui fica mais fácil porque aqui porque você vê aqui também vamos pensar em uma coisa aqui eu posso permutar vamos voltar aqui analisar o azul eu posso permutar essa peça com essa aqui então de repente pode ser isso mas se bem que não não pode ser não porque não ia dar a cruz aqui gente o que que eu vou ter que fazer aqui 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 eu tenho uma peça de duas cores eu tenho que usar essa peça aqui então eu vou usar agora esse branco como camada de cima então eu vou considerar que essa peça aqui também está invertida então eu tenho essa linha aqui então acho agora vai dar vamos ver talvez fosse isso devia ter invertido essa peça aqui foi uma coisa que não me ocorreu na ocasião vamos lá então vamos ver aqui como é que é ok já obtive aqui a minha cruz agora aqui é só acertar aqui já acertei essa peça aqui está no lugar certo não não está no lugar errado esquece então vamos essa camada como a superior vejamos aqui está tudo no lugar errado essa aqui também está no lugar errado certo não mas calma aí calma aí eu tenho que eu tenho que fazer uma permutação aqui ainda eu tenho que permutar essas duas aqui pronto permutei agora sim dá para analisar direito aqui o negócio essa aqui está no lugar certo esse aqui está no lugar certo esse aqui opa mas tem coisa errada aqui porque esse aqui está no lugar errado esse aqui também está no lugar errado ué será que queremos uma paridade de novo aqui vamos dar uma tentada aqui vamos ver aqui não tem nenhuma peça aqui que seja simétrica aqui vamos ver essas duas aqui eu posso trocar é então posso trocar essas duas aqui olha só que difícil então essa daqui eu vou manter fixa vamos ver então essa aqui tem que vir pra cá agora sim então essa daqui vou ter que girar horário essa daqui vou ter que girar anti horário realmente muito difícil isso aqui muito difícil mesmo então esse daqui está no topo da dificuldade esse daqui também tem paridade também é difícil mas é menos difícil então nem vou fazer a segunda solve dele agora vamos para esse último aqui esse daqui está me parecendo que vai ser difícil também mas vamos ver temos que testar vamos fazer o scramble aqui então como sempre vamos começar pela cor isolada que é o vermelho está aqui vamos ver então ok já deu aqui vamos ver aqui ok vamos ver aqui pronto só mais um pronto agora vamos fazer uma já veio aqui de graça falta essa aqui vejamos ok vejamos aqui todas essas laterais vieram erradas vamos ver o que nós temos essa aqui pode vir para cá aqui é o laranja laranja está aqui aqui também é laranja laranja está aqui aqui vai ter que ser laranja azul pronto vamos pegar o laranja laranja aqui pronto caímos numa paridade aqui logo de cara é quantidade de laterais mas eu tenho aqui só peças simétricas aqui então eu posso me aproveitar disso mas não vai adiantar muito não vamos ver se não é como no caso anterior vamos ver se não é essa peça aqui está rotacionada vamos fazer uma inversão dela aqui não adiantou continuamos aqui na paridade então o que a gente pode fazer é permutar aqui essas duas que não são simétricas vamos permutar agora essa daqui vem pra cá e agora já veio uma outra aqui sem querer e continua aqui com essa paridade aqui ué mas tem alguma coisa aqui ah entendi agora isso seria aqui e nenhuma delas aqui é tanto faz puxa vida vamos ver aqui o que que dá pra ser feito aqui gente quais são as coisas que podem gerar uma uma paridade aqui será que eu posso talvez eu tenha trocado aqui essas duas aqui podemos fazer o teste vamos ver vamos tirar essa daqui tirei e aqui eu trago aqui embaixo e essa outra aqui leva pra cá vamos ver se agora vai continuar dando esse piripaque realmente tem que ser bom em cubo mágico pra montar esses negócios aqui vamos ver aqui o que que eu vou ter que fazer aqui aqui é o laranja laranja é eu nem vou fazer segunda solve porque eu já comprovei que esse daqui é difícil ah saímos da paridade é então foi só trocar aqui embaixo duas dessas vermelho laranja e já desfez aqui então agora tá fácil aqui vamos ver aqui bom pelo menos a paridade aqui da cruz pode ser que dê paridade aqui nas pontas como no outro ali a gente viu agora pouco vamos vamos ver tá caminhando bem mas não tem nenhuma aqui já facinha mas essa aqui tá no lugar certo aqui é lugar certo lugar certo não essa daqui tem que vir pra cá vamos ver aqui ó essa daqui já sei que no lugar certo vamos mantê-la como referência pra ver se a gente consegue resolver o resto gente que loucura é essa vamos ver aqui eu não tô mais entendendo o que tá acontecendo aqui com esse negócio ah essa daqui tem que vir pra cá essa então essa aqui tem que vir pra cá mas essa daqui também deixa ver essa daqui não serviria aqui não ia servir não eu comecei com vermelho então aqui a camada de cima olha só pessoal também cai em paridade aqui embaixo porque eu não posso trocar apenas duas ah mas essa daqui também pode vir pra cá é então porque eu tava é vamos vamos fazer de novo aqui esse negócio eu tenho também outras possibilidades aqui eu posso permutar essas duas aqui vamos fazer isso de repente a gente já sai aqui do problema e eu que configuração maluca é essa não tô entendendo aqui mais nada tá tudo errado todas elas em lugar errado aqui temos uma visualmente fácil aqui e o resto essa aqui tá no lugar certo pode vir pra cá vamos ver lugar certo lugar certo lugar certo ótimo vamos ver aqui tem que gerar anti-horário anti-horário e anti-horário acabou terminou realmente isso aqui é difícil mesmo bem difícil isso aqui também eu achei bem difícil tive muita dificuldade mas é porque eu também não pensei logo de cara que eu podia ter invertido essa daqui então eu não sei qual desses dois aqui é mais difícil porque aqui eu já tive umas sacadas mais rápido aqui eu demorei um pouco estava meio lerdo aqui se eu tivesse feito logo de cara essa inversão aqui talvez tivesse resolvido mais fácil mas o fato é que esses três cubos aqui geram paridade todos eles vão te dar problema com paridade então você vai ter que se lidar com isso e nós temos dois tipos de paridade a da cruz e a da das quinas então é pra você aí um um excelente divertimento é só readesivar os seus cubos até mais tchau então